Bom gente, boa noite. Hoje mais a Júlia estamos aqui no quintal, agora é 8h20 da noite. E tá de noite a lua, que bonita gente. A Júlia. Oi gente. Olha como o céu tá bem preto. A Júlia tá mostrando a lua cheia aqui. Olha que legal. Oi gente, olha como o céu tá lindo. Cheio de estrelinha. Muito lindo né Júlia. Hoje tá sem estrelinha. Bom gente, mas a Júlia estamos aqui que nós vamos mostrar pra vocês como fazer a polinização da sua pitaia. Olha que flor linda, a flor da pitaia. Olha que legal. Esse aqui é um pé de pitaia pink, a pitaia rosa. E eu vou tirar com cotonete. A Júlia vai fazer a polinização aqui pra nós. Eu vou tirar com esses cotonetes, gente. Oi gente, como vocês sabem, a flor da pitaia só abre à noite. Por isso estamos aqui. A flor da pitaia dura umas 12 horas mais ou menos. Amanhã ela vai amanhecer fechada. Hoje eu mais ajoelho e vamos fazer aqui o trabalho que geralmente é feito pelas abelhas. Só que, às vezes você mora em um apartamento e não tem abelha. Aí você pode fazer a polinização manual. Olha gente, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou tirar. Esse aqui é o... Aqui tem o pole. O pole da flor da pitaia tá aqui. Esse aqui é o órgão masculino. Já esse aqui, ó, pra vocês verem. Esse aqui é o órgão feminino. Aí, então, o que vocês vão fazer? Se você for fazer a polinização aqui normal, vocês vão pegar aqui o pole aqui do órgão masculino e pôr aqui nesse órgão feminino. Só que hoje eu mais ajoelho e vamos fazer a polinização cruzada. Vamos cruzar o pole da pitaia pink com a pitaia vermelha, de polpa vermelha. Então, o que eu mais ajoelho e vamos fazer? Vamos tirar. Vamos tirar. Pega o pole aqui, Júlia. Como a gente pega o pole? Aqui, só passar aqui, Júlia. Passar? É assim, ó. Ó, gente, vocês só passar aqui, ó. Ó, o pole caiu aqui, tá vendo, gente? Ó, olha que legal. Olha como que tá ficando, gente. Toda amarela. Aí, nós pegamos aqui o pole da pitaia pink. Agora, nós vamos ali polinizar a pitaia vermelha com a pitaia pink. Vamos lá, Júlia? Vamos. Ih, vou pegar um pouquinho do pole. Olha aí, gente. A pitaia mais... Essa aqui é a pitaia vermelha, ó. Ela não tem pole. Então, aqui nós vamos... Nós pegamos lá o pole da pitaia pink e nós vamos passar aqui no órgão feminino da pitaia vermelha. Olha pra vocês verem. É só um pouquinho, ó, Júlia. Um pouquinho? É. Olha que legal. Oi. Passa aí, Júlia. Assim? Pronto, tá polinizado. E já vê. Aí, agora amanhã ela vai fechar e vai formar... Já vai formar a pitaia, né? Aqui já temos uma pitaia pra vocês verem, ó. Essa pitaia aqui tá verde, só que ela já tá formada, tá vendo? Olha que legal. Eu vou lá ver a pitaia. Oi, Júlia. Oi, gente. Agora nós vamos pegar outro contonete aqui. Pega outro contonete. Agora nós vamos tirar aqui o pole da pitaia vermelha. Tá colocando igual. Pra nós polinizar a pitaia pink. Você não disse que era eu que ia passar? Pode passar. Caiu o pole, pai? Caiu. Olha, gente. Tanto de pole que cai. Se vocês tiverem muitas flores aí na sua pitaia, vocês podem colocar esse pole aqui, ó. Dentro do copinho. E sair passando depois. Só que aqui já só tem duas flores. Nós vamos fazer direto aqui agora. Aí nós pegamos aqui o pole da pitaia vermelha. Eu vou pegar com o negócio. Agora vamos lá polinizar a pitaia pink. Pera aí. Vou pegar um pouquinho mais. Aqui tem outro botão aqui, ó. Acho que daqui uns três dias ele já abre também a flor. Aí a gente vai fazer pegando o pole. Mas vai ser com o patinho, né, pai? Agora a Julia vai polinizar aqui, ó. Só pra passar aí, né, Ju? Deixa eu ver. Nossa, mas essa flor tem um cheiro, né, Julia? Um cheiro ótimo. Olha, gente. A Julia tá que nem um beijoflor que cheira na flor. Eu tô pegando. Agora a Julia vai mostrar a flor. Julia quer mostrar a florzinha da goiaba que ela viu aqui cedo. Ela disse que ia mostrar. Ela tá fechando. A florzinha, né, Ju? Aham. Ela tá desmuchando as florzinhas. Tá caindo um negócio aqui. É porque a goiaba vai nascer. Vai nascer a florzinha. Verdade. Olha, gente. Que linda. Eu tô pegando porque eu tirei de toda a redor. A Julia ainda tá aqui polinizando ainda. Bom, gente. Uma boa noite pra vocês. Eu vou passar. Obrigado por ser inscrito aí no canal da Julia. E um bom beijo para a minha amiga Sabrina. Deixa seu like e inscreve no canal. Tá delícia.